A prova crédito está em todas as regiões do Brasil. O Acre não é diferente, né? Eu estou aqui com o Oziel, que vai dar mais detalhes sobre as novidades para esse finzinho de ano aí. Olha aí, já chegou o dezembro, não é verdade? Ainda temos muitas coisas a realizar e você pode precisar da prova crédito. Eu queria começar, Oziel, perguntando para você quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas com relação à prova crédito. Olá, Jo, tudo bem? Então, Jo, geralmente as pessoas perguntam se é necessário ela vir até o nosso escritório para contratar alguns dos nossos serviços. E a gente começa dizendo que não, é tudo muito fácil, ela pode falar conosco através do nosso WhatsApp, que a gente vai resolver tudo para ela, inclusive a assinatura do contrato ela faz de forma digital, a gente encaminha o link para ela e ali mesmo ela faz a assinatura do contrato, não precisa ela vir aqui. Ela só vem se caso realmente ela sentir necessidade, mas ela pode tratar tudo conosco através das nossas redes sociais. Legal. E aí vamos falar sobre as novidades aí para o fim do ano. Eu sei que a prova crédito está presente em todos os momentos da sua vida, inclusive naqueles que não são tão bons assim, que você está precisando, por exemplo, de uma grana, não é? Exatamente, Jo, final de ano chegando, as pessoas querem viajar, querem fazer uma reforma em casa, querem fazer uma confraternização e a prova crédito está aqui para te ajudar. Então a gente tem aqui desde o crédito pessoal até o consignado e também aquele empréstimo com garantia. A pessoa tem um veículo que está quitado, ela tem um imóvel também que está tudo regularizado, com a documentação em dia, então ela está precisando de dinheiro, ela pode vir aqui conosco e deixar esse bem como garantia e a gente faz a liberação de um valor para ela. O pagamento é facilitado, com taxas reduzidas. Então esse final de ano promete, porque a gente está com taxas super reduzidas em vários bancos, lembrando que a gente não trabalha com um único banco, a gente trabalha com vários bancos, então a gente tem essa possibilidade aí de verificar qual banco está com a melhor taxa para apresentar para o nosso cliente. Para falar com a nossa equipe é através do 99303018, também estamos no Instagram, aprova crédito Rio Branco. E outra coisa, Jô, que eu queria só reforçar é que nós estamos aí se aproximando já de dezembro, lembrando que a partir de janeiro, quem ainda não contratou energia solar vai ter uma taxação sobre energia fotovoltaica, então é importante que quem ainda não fez seu orçamento, não falou conosco, corre, ainda dá tempo, estamos com taxas reduzidas para a contratação de energia solar, tá bom? E a gente faz desde o projeto até a instalação. Muito legal. Qual o endereço da prova crédito? Vamos lembrar aí para você. Rua Coronel José Galdino, aqui bem próximo à padaria Nossa Senhora do Rosário, aqui à Energiza, fica logo aqui pertinho. Música 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 Música